Daisy Lucid é um dos símbolos da Rádio Nacional. Sua trajetória vai muito além das radionovelas. Desde 1971, ela apresenta um programa diário que já entrou para a história do rádio brasileiro. Alô, Daisy. Alô, Daisy, alô, Daisy. Ah, o Alô, Daisy é a minha paixão, né? O Alô, Daisy veio numa época em que a Rádio Nacional estava com muita dificuldade, né? Não foi o maior tempo fácil para nós na Rádio Nacional. Foi muito difícil. Não havia mais programas, os programas estavam acabando todos. Nós sofremos muito, né? Depois da Revolução, a Rádio Nacional teve um grande baque. Os anuncentes todos se afastaram. Então, começamos a procurar o que se podia fazer para manter a estação em pé, né? Naquele tempo, estava lá um diretor, me chamou e disse olha, eu queria que você fizesse um programa. E começamos a elaborar um programa de rádio. E eu, como eu tinha feito assistência social, eu fui assistente, eu fiz curso de... Naquele tempo, não tinha faculdade, a gente fazia curso de serviço social. Eu digo, então vamos fazer um programa social. Vamos fazer um programa que mexa com o público, que dê a ele emprego, que divida com ele alguma coisa e tal. Vamos fazer já um serviço social no rádio, que não existia na época. Em 71, eu comecei a fazer esse programa, Alô Deise, que eu faço até hoje na Rádio Nacional, que é um programa de prestação de serviço. Claro que ele mudou ao longo dos anos, ele mudou, né? De vez em quando eu dou uma guinada, mudo o programa, faço um serviço social. Mas sempre com esse espírito de atender o público, de fazer um serviço social. Até hoje, ele tem a mesma característica.